A controladoria é o órgão de controle interno da Assembleia. A Constituição Federal de 88 previu que o controle externo seria exercido pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas e, ao lado, previu a existência de um controle interno para cada poder de forma individual. Quando a Constituição Federal termina de traçar as atribuições do controle interno e externo para o Governo Federal, ela determina que os Estados-membros também façam isso quando dá a promulgação das suas Constituições, que foi no ano seguinte. Então, em 1889, quando a Constituição Catarinense é promulgada pelos nossos deputados, ele já previu, então, o controle externo e o controle interno. Então, o controle externo em Santa Catarina é exercido pela Assembleia Legislativa com o auxílio do Tribunal de Contas. Então, quando se trata de Tribunal de Contas, é o controle externo que se está falando. Ele auxilia a Assembleia, mas tem toda a sua independência e autonomia. E o controle interno, então, é aquilo que a gente desenvolve aqui na Assembleia. Nós temos três grandes blocos de atuação, digamos assim. Nós participamos com o controle interno, propriamente dito, a parte de auditoria e a parte de correição. O controle interno é o controle das atividades da Assembleia, tanto a parte de legalidade, quanto a parte de economicidade, de gestão, de bom uso do dinheiro público nessa ideia de administração gerencial que veio a partir de 88, também eu posso dizer, a partir dali, em que se busca do administrador público não só o cumprimento da lei, mas também o bom uso do dinheiro público, certo? Então, tem essa parte de controle interno, propriamente dito, a parte de auditoria, que é um apoio à gestão superior da casa, e a parte de correição, que seria quando algum servidor tem algum ato irregular, a gente sugere a persecução dessa conduta e sugere, talvez, no final, uma punição a esse servidor. A controladoria geral é um setor extremamente importante nos quadros da Assembleia por uma determinação constitucional, ela precisa estar em todos os poderes, e por que ela precisa? Porque ela auxilia a gestão, ela auxilia na legalidade dos atos do administrador, não só na legalidade, mas também se ele está fazendo um trabalho eficiente, eficaz, se a operacionalização dessa função está sendo condizente com aquilo que a sociedade espera da Assembleia Legislativa. Legenda Adriana Zanotto